No momento, converso com o presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, o vereador Erdo Uruguai do PPS. Ebe, nesse primeiro contato com o funcionário, como é que você sentiu a casa? A casa, eu me senti feliz pela atenção dos funcionários. Todo mundo prestou atenção no que eu estava falando. Eu percebi que ficaram mais light, porque até então estava tudo apreensivo, porque não sabiam o que o presidente seria, o próximo presidente, que sou eu. Se seria um ditador, ou seria quem. Não, mas eu sou um democrático. Sempre lutei pela democracia e pelo bem de cada um. Então, não seria hoje que eu faria as coisas ao contrário. Qual a marca que o Uruguai pretende deixar nesse mandato do presidente? O benefício para os funcionários e a população. Mostrar para a população que essa Câmara, dia a dia, ela está melhor. Existe aí esta turbulência vivida pelo governo municipal com relação a denúncias. A Câmara acaba sendo envolvida, a própria opinião pública acaba pressionando para a formação de seio, para a apuração e tudo mais. Como é que você vê isso, já que você faz parte da base do governo? Veja bem, eu... Até agora eu não poderia nem até comentar, porque está na justiça, e só rumores. Só fala... Tem denúncia que só... As denúncias só falaram assim hoje e não me mostraram nada para mim. É o contrário. E aqui na casa, nós vamos ser coerentes com aquilo que nós vamos fazer. Sim, perante a C, se precisar fazer, nós vamos fazer. Mas nós queremos algo concreto. Nós não queremos algo vazio. Ah, fulano fez... Prove. Então, nós queremos... Prove. Hoje está no Ministério Público. Acredito que o Ministério Público, em breve, estará mostrando... Mostrando... Se tem errado, terá que pagar. Se não tem, eu não sei como é que vai ficar. Relacionamento do Uruguai com os demais vereadores. Agora o Uruguai é presidente. Eu acho que é a União que vai fazer essa Câmara muito boa. É a União com todos os vereadores. independente de nós ter uma corrida política, um momento de um processo. Mas não é nada pessoal. Então, acho que virou a folha. É um presidente novo. E a casa continua, porque a população está esperançosa lá fora para ver coisas boas. Então, vamos lá.